Marcos, primeiro sobre esse requerimento seu, referente ao show que foi cancelado no Parque de Exposições durante a queima do Alho, nesse último domingo. Jason Alves, população carmelitana, quem nos assiste, nos acompanha, a gente foi pego de surpresa. Todo ano a gente tinha lá a apresentação do grupo, Raízes Mineiras, infelizmente o contrato assinado e aí houve o cancelamento por parte do executivo, o que causou certo espanto aí na comunidade toda, criou-se essa expectativa, o pessoal ensaiando, se preparando, até que vem essa notícia aí do cancelamento do show deles. Então a gente quer saber o motivo, aparentemente a gente não vê motivo algum para o cancelamento, então a gente quer saber por parte do executivo, qual a razão, qual a motivação do cancelamento aí do contrato do show, aí tão aguardado pela nossa população carmelitana tradicional, aí na nossa queima do alho aí todo ano, aqui em Carmo do Rio Crado. Sobre a convocação do Thiago Maldemais para a próxima reunião. Jason Alves, já é fim dado aí o período eleitoral, terminou as eleições, então agora é vida nova e a gente quer trazer soluções, a gente quer que as coisas aconteçam e continuem acontecendo em Carmo do Rio Crado. O que a gente tem notado é que desde o final das eleições a obra foi paralisada, não houve movimentação na obra, e a gente vem fazer esse questionamento, a gente sabe do projeto de execução, a gente viu aí uma correria durante o período eleitoral com a execução da obra, a gente viu que aquilo não daria certo, a gente ficou até quieto por se tratar aí do período eleitoral, para não parecer politicagem, e agora a gente pede que seja feito aí, executado o projeto da forma que foi feito lá atrás, o zelo pelo dinheiro público, que seja uma obra bem feita, uma vez nós estamos falando de uma obra esperada, aguardada há muitos anos aí pela população, então não precisa de pressa, e a gente quer trazer aqui o secretário de obra ou o responsável pela obra, para a gente justamente cobrar isso dele, de que forma que será executado, como será o projeto original, ou como vinha sendo feita aí as correrias, e a gente vê lá, eu tive lá na obra com pouca chuva, a gente já viu que sem a drenagem não vai dar, vai perder todo o serviço ali, a gente está falando de desperdício de dinheiro público, e a gente quer que o dinheiro público, e nós vamos zelar para que o dinheiro público seja bem empregado, aliás, nós estamos falando que o dinheiro é da prefeitura, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo, é de impostos, e tem que ser bem executado, tem que ser muito bem gasto o nosso dinheiro, é isso que a gente vai cobrar.